Música Pessoal, é o seguinte, hoje estão pedindo aí poda de amoreira, essa é a amora gigante italiana Aqui ela está em vaso, um vaso de 25 litros, essa folhagem aqui que vocês estão vendo São flores que eu plantei para abelha nativa sem ferrão, essa aqui é a margarida E essa daqui é a melissa, que as abelhas sem ferrão gostam das florezinhas dela Aqui no detalhe, no vaso, o tronco principal da amoreira, ela vem subindo Os primeiros 50 centímetros estão livres, sem nenhum galho, essa é a condição correta Chegou aqui, ela começa a soltar os ramos laterais Então essa aqui, voltando aqui, essa é a planta mãe, certo? Essa daqui é a planta, são os ramos filhos, certo? Subindo aqui na planta mãe, subindo a planta mãe, vocês vão ver essas varetas laterais, certo? São os filhos, e nós vamos podar essas varetas para soltar os netos Por quê? Nessas axilas aqui, nessas varetas secundárias, temos as gemas Vou mostrar aqui para vocês Gema, 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 gema Então vamos lá, tem a planta mãe, certo? Solta essas varetas laterais, que são os ramos filhos, né? Quando eu fizer a poda, essas gemas vão soltar os ramos netos, as netinhas E cada gema dessas vem com um raminho, né? Uma penquinha de frutos Então é assim que se faz a poda da amora, tá? Seja ela italiana, portuguesa Mas ainda vou estar mostrando para vocês a poda da amora portuguesa que eu tenho aqui também, tá? Esse aqui eu julgo o momento ideal Vocês olham aqui a moreira, ela está quase toda, olha Sem folha, tá? Ela começou a reborotar agora As pontas estão aqui, ó Com folhas novíssimas Estão pequenininhas ainda, tá? Vocês vão ver que a morda gigante italiana tem folhas gigantescas, tá? Eu vou mostrar para vocês Aqui, ó, tá vendo? Tudo folhinha nova E agora eu virei a planta para mostrar melhor Então vamos lá, olha Planta mãe Soltou aqui, ó Primeiro 50 centímetros, sem nenhum ramo, tá? Esse é o padrão aí das frutíferas aí de condução Isso vai nas laterais, tá? Certo? Vocês podem ver aqui, ó Que forma uma espécie de espinha de peixe Tá vendo? Ó, aberto, ó Nenhum ramo indo ao centro Raminho seco, ó Eu vou aproveitar e vou podar, ó Ramo seco Vou podar aqui bem na base Ainda ficou um pouquinho, ó Tem que ser assim, ó Corte limpo, tá? Água bater e escorrer Legal Então vamos ao que interessa, tá? Essa aqui é uma mora gigante italiana É... Eu cheguei a ter até problema para encontrá-la, né? Essa aqui foi de uma fã que extremamente confiável Me venderam uma, veio errado Mandaram a portuguesa E aí eu pedi a troca Me mandaram uma miura Inclusive tem um vídeo que aparece Eu fiz um vídeo na casa de um amigo E... Só que estava trocada no lugar Eu até achei a folha dela idêntica Da miura Acreditei que era italiana Fiz o vídeo Mas o foco do vídeo Não era mostrar a mora italiana Era mostrar a poda Então tudo bem Mas essa aqui é italiana mesmo, tá? As folhas delas são enormes Elas estão começando a brotar agora Depois eu vou mostrar O desenho é completamente diferente É muito característico, tá? Todo semelhado a folha Depois eu vou estar mostrando pra vocês Aqui ela está começando a nascer Super picorruxa Mas dá pra ver, tá vendo? Ela não é igual a miura Que tem uns nervos aqui Uns cortes Uns rasgos, né? Depois eu mostro pra vocês no detalhe Um outro vídeo Comparando as amoras Pela folha O foco aqui É fazer a poda de frutificação Vocês vão ver que a moreira Está pelada Sem folhas Está começando Todos os ramos Está começando a brotação Nas pontas, olha Está vendo? Todas, olha Vindo folha na ponta Está vendo? Legal Vocês percebem, né? Todo esse espaço aqui Entre aspas Falhado, né? Sem folha Certo, olha Então vamos lá Só uma dica, tá? Pra o momento ideal De fazer clonagem Eu explico depois pra vocês Mas resumindo Dá pra fazer Com cada estaca dessa Que eu vou cortar mudas Porém Eu esperaria um pouco mais Esperaria essas gemas baixas Aqui todas Estarem mais ou menos assim Olha Como essa aqui Querendo brotar Que aí Melhora a chance De pegamento da muda, tá? Então vamos lá Vou aproveitar aqui Sempre, ó Galinho seco Está vendo? Já aproveito e já podo Então sempre que for fazer Algum manejo na planta Aproveitar e observar isso Então vamos lá Planta mãe Certo? Solta as varas laterais Que são as filhas Essas filhas Tem as geminhas aqui, ó Que são as netas Cada uma dessa gema aqui Quando eu fizer a poda Vai soltar um ramo, né? Um galinho novo Que vai continuar a planta E um cachinho de fruta Então é assim que se faz A poda de frutificação da moreira Vou estar mostrando pra vocês agora Então Numa regra geral Olha Aqui como está em vaso Está passando de dois metros de altura Eu vou recuar um pouco a planta Eu vou aproveitar e fazer a poda de frutificação Vou contar aqui algumas gemas, né? Umas cinco Seis Oito no máximo Vou estar recuando aqui, ó Corto aqui mais ou menos Dois centímetros após a gema As varas laterais Principais, tá? Na produção Vou fazer isso Vou contar aqui Uma, duas, três Esta falhada Quatro gemas Cortei Essa aqui é interessante mostrar Estou forçando aqui Olha, ramo seco Podo, ramo seco Aqui foi quando foi feita a poda No outro ano Aqui eu vou contar geminhas Tá? Um pouco prolongado Porque esse ramo é continuação Esse aqui eu vou recuar um pouco mais, tá? E assim eu vou fazendo a planta toda Familia Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto